Clodoaldo sempre morou nas proximidades do presídio regional. Ele lembra que o prédio era apenas uma delegacia e aos poucos foi se transformando no complexo. O bairro também cresceu e hoje a prisão fica bem no coração da comunidade. Essa localização tão próxima das casas e do comércio traz muitos problemas aos moradores. Alguns deles são decorrentes da superlotação. Hoje são mais de 350 detentos ocupando um espaço para apenas 60. É uma coisa constante de perigo. É sirene, volta e meia, de madrugada, chega ali os carros para trazer detentos de outras localidades. Já liga a sirene alta, gente dormindo, já o que deve estar havendo. Então é uma coisa constante. Os moradores do bairro Humaitá de Cima não querem mais nenhum tipo de complexo prisional funcionando aqui neste local. A comunidade reivindica que o prédio seja demolido e dê lugar a uma praça pública. O projeto da área de lazer já está em andamento. A abertura do novo presídio está agendada para o dia 28, mas a transferência dos detentos da antiga unidade ainda não tem data definida. Já as 60 presas devem continuar no prédio por tempo indeterminado. O secretário de Desenvolvimento Regional vai encaminhar uma proposta para o governo do Estado. A ideia é que um presídio feminino seja construído no mesmo terreno do novo complexo masculino, respeitando a lei de execuções penais que não permite que homens e mulheres permaneçam no mesmo prédio. Na época foi um erro de projeto, que não pensaram no feminino. Então agora nós temos que pensar. Caiu no nosso tempo, na nossa hora. Nós temos que reivindicar ao governador, sensibilizar o nosso governador e a secretária para que a gente possa, pelo menos, iniciar o projeto este ano, mas está na metade do ano que vem, para que se possa fazer um complexo feminino no mesmo local, no mesmo terreno onde vai ser inaugurado o masculino.